E nosso primeiro pedidinho saindo, ó, saiu dois Ninho com Nutella de colher do grande, gente, e saiu um ovo de colher de Ninho com Nutella também, mostrando aí pra vocês, olha que belezinha que fica. Lembrando que a embalagem que eu tô usando é G650, tá bom? Tá embaladinho, deu dois saquinhos, né? Bora pra entrega. E agora saiu um pedidinho pelo WhatsApp, ó, mais um ovinho, esse agora foi de sabor brigadeiro, né? Tô mandando um mimuzinho ali pra cliente. E já tá aqui embaladinho, bora pra nossa entrega. E saiu mais pedidinho, gente, mostrando aqui pra vocês, ó, foi um Supremo de brownie com Nutella. E é pertinho aqui de casa pra um cliente que sempre pede esse copo. E é uma delícia, né, gente? Aí mostrando aqui, embalando pra vocês, colocando uma balinha de mimo, né? Bora pra nossa entrega. E agora, gente, mostrando pra vocês a minha massa de bolo de pote, né? Que eu vou vender bolo de pote. Eu mostrei no vídeo passado, ou no repassado, não lembro. Fazendo a massa, né? Testando. E deu super certo. Olha que linda que ela fica. Então, a gente já tá fazendo pra vender, né? Já colocou no cardápio. Mostrando aí pra vocês que ela fica bem macia, bem gostosa. É uma receita super econômica, né? Super barata. E aqui os saquinhos, né? Eu coloquei pra congelar. Eu dividi ela em três. Porque eu não sei como que vai ser a venda, né? Então, eu coloquei um pouco e deixei um pouco pra pronta a entrega. E saindo mais pedidinho, ó. Agora foi um cone de ninho com Nutella. Na promoção do iFood de R$0,99. E falando em bolo de pote, gente. Já saiu um pedidinho com bolo de pote, ó. De sabor óleo, né? E também saiu um cone dos amores. E um ninho Nutella de colher tamanho pequeno. E aí, gente. Já tá montadinho aqui, ó. O ninho Nutella, né? E o cone. E eu vou montar o bolo no pote com vocês. Nosso primeiro bolo no pote. Então, é assim que eu tô fazendo. Eu deixo a massa ali no potinho com tampa, né? Aí, quando sai o pedido, eu coloco duas colherzinhas de sopa no potinho do bolo. Tô molhando aqui, ó. Tá na xícara ainda, porque eu não comprei aquela bisnaguinha de ketchup, né? Que é mais prática. Mas eu vou comprar em breve. E aí, eu tô molhando com um dedinho de leite condensado. E dois de água, né? Misturo ali. Aqui, eu tô vindo com o recheio. É nosso creme de ninho. E aqui são gotinhas de óleo. Ó, vou colocar uma camadinha ali bem generosa, né? Pra ficar bem crocantezinho assim a hora que o cliente morder. E aí, venho com mais uma camadinha de bolo, né? Vou colocar aqui três colherzinhas dessa de sopa. Aí, dou uma ajeitadinha. Vou molhar novamente. Deixar bem molhadinho, né? Porque bolo de pote, pra mim, gente, tem que ser bem, bem molhadinho, né? E aí, pra finalizar, eu vou vir com o meu recheio cremoso de brigadeiro de ninho, ó. Fiz o desenho aí com o bico, né? Pra ficar bonitinho. E coloco uma bolacha de óleo em cima. Olha que lindeza, gente. Eu acho que esse é o meu sabor preferido, né? De todos que a gente colocou no cardápio. Fica muito, muito gostoso. Aí, agora só mostrando aqui pra vocês, ó. Que o cliente que fez esse pedido com o bolinho é um cliente recorrente da nossa loja. Ele comprou a primeira vez, tá comprando a segunda vez conosco. E tá aqui prontos os pedidinhos, ó. Gente, hoje tá bem fraquinho o movimento, né? Tá bem parado, como vocês estão vendo aí. Tá saindo um pedidinho, depois passa um tempo, sai outro. E todos pedidos menores, né? Aí, o que que acontece? Eu tô mudando várias coisas aqui no meu cardápio, né? Já falei em alguns vídeos pra vocês. Tô no processo de mudança. E eu tô querendo mudar agora a minha receita de brownie, né? Porque eu uso a mesma receita desde que comecei o delivery lá, mais de um ano atrás. E eu tô querendo também vender brigadeiros no delivery. Eu já trabalho com brigadeiros, né? Mas somente por encomenda. E quando sobra alguma massa, eu coloco no delivery, né? Pra vender o restinho e não ter perca. Mas não é algo assim fixo, né? Porém, eu tô acompanhando alguns canais aí. E eu vejo que o pessoal vende bastante brigadeiro pelo delivery. E brigadeiro é um produto que a gente consegue ter bastante lucro, né? Porém, gente, eu não gosto de enrolar o brigadeiro na hora, né? Dá trabalho, principalmente se tiver na correria, saindo vários pedidos juntos. A gente fica todo perdido. Eu não gosto e é por esse motivo que eu não coloco eles fixos no meu delivery. Mas aí, o que eu vou fazer? Quando eu quero colocar um produto novo, né? Ou comparar o meu produto, eu sempre vou nos meus concorrentes. Porque eu preciso saber se tem muita gente que tá vendendo esse produto. Qual o valor que o pessoal tá praticando aqui no mercado, né? Eu preciso também provar pra saber se o meu produto vai ser de qualidade igual ou superior ao do meu concorrente. Porque se eu fizer o produto com a qualidade inferior, não tem por que eu vender, né, gente? Porque daí os três vão preferir comprar com concorrente do que comigo. E aí, eu tô falando tudo isso porque a gente vai fazer um pedidinho numa loja concorrente aqui. Eu vou pedir o brownie e brigadeiro pra provar. E eu vou mostrar pra vocês as suas considerações aí. Então, eu vou pedir assim que chegar eu mostro pra vocês. E aí, gente, enquanto espero o pedidinho chegar, né? Entrei aqui no iFood, dá uma olhada nas coisinhas aqui. E olha que legal, gente. É aquela parte do feed que eu mostrei pra vocês, que é importante a gente postar, né? Porque a gente fica em destaque, ó. Logo acima das lojas, aparece as últimas lojas que postaram no feed. E olha, gente, aí, ó. Então, isso é muito legal pra, né, conseguir novos clientes. Porque a gente tem que ser visto, né, gente? Aquele ditado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, fica a dica pra vocês aí. Usem bastante o feed do iFood. Já chegou aqui, ó, o pedidinho. Vem assim no saquinho craft. E tem um papelzinho aqui com agradecimento, né? Mas eu já tirei. E já abri também pra facilitar, pra mostrar pra vocês, né? Foi assim que venho. E aqui foi os produtinhos que eu pedi, gente. Foi, ó, um casadinho de brownie. É, com um recheio de brigadeiro. Esse aqui é só o brownie. E esse aqui é um brigadeiro que tem Nutella dentro. E aí, vem bem embaladinho, ó. Como vocês podem ver, né? Os brownie vem no plastiquinho. E o brigadeiro nessa embalagem aqui, que é própria pra brigadeiro, né? Achei bem fofinho com a forminha pink. Aí, coloquei assim no prato, ó, pra ficar melhor, né? E já já eu faço a resenha pra vocês. Porque agora tá saindo pedidinho, ó. Tá saindo cone de ninho com Nutella, né? Saiu um e logo em seguida saiu o outro. Aí a gente preparou rapidinho, embalou. E já saiu pra entrega. E saiu também um supremo de ferreiro rochê. Aí meu irmão montou aqui, ó. Tá mostrando pra vocês. E embalamos, saiu pra entrega. E esse foi o último pedidinho do dia. Bom, gente, eu tô aqui com o meu pratinho, ó. Vou provar junto com vocês. Bora lá. Começar, gente, com o brigadeiro, ó. Agora eu vou provar que é só o brownie. E agora eu vou provar o quadradinho de brownie, né? Com o recheio de brigadeiro. Já aconteceu com a luz? Ai, voltou. Gente, eu trouxe meu brownie, ó, pra comparar. Tá vendo que o meu fica bem pretinho por dentro, ó. E a casquinha, ela parece bem, né? Ficou bem crocante. E o de lá já não, ó. A casquinha é mais escurinha, ó. E por dentro, ele não é tão pretinho. Bom, gente, minhas conclusões agora pra vocês, né? O brigadeiro tava gostoso, porém não tava fresquinho, né? Ele não foi feito hoje, com certeza. E nada melhor que um brigadeiro fresquinho, né, gente? Feito no dia, você sente a diferença ali. É nítido a diferença quando é feito no mesmo dia e quando não é feito. Então, eu vou optar por enrolar os meus brigadeiros na hora, né? Mesmo que dê um pouco mais de trabalho, um pouco mais de correria aí. Mas a gente vai enrolar na hora que o pedido sair. O brownie, gente, tava super gostoso. É tanto o casadinho, né, com o recheio, quanto só o brownie. Não deu pra identificar aí uma grande diferença, né? Com a minha massa. Ele é apenas um pouco mais amarguinha. Mas, no geral, tá bem parecido as massas, né? A minha só é um pouco mais molinha. Por dentro, assim, a casquinha é um pouco mais crocante. E é isso, gente. Nenhuma consideração a fazer. Vem embalado ok, no saquinho craft, né? Vem com segurança. Não chegou bagunçado nem nada. Os produtos estavam bons. E aí, né, o brigadeiro meu eu vou optar por enrolar na hora mesmo. Que eu acho que não tem comparação. Brigadeiro fresquinho enrolado na hora. E o brownie eu vou continuar procurando. Vou comprar de outros lugares, né? Pra comparar os sabores. E vou continuar testando algumas massas aí. A gente vai mostrar pra vocês uma coisa super chata que aconteceu agora, ó. Finalizando o dia aqui, né? Eu sempre vou ver as avaliações dos clientes, né? Esse aqui é o Equifome. Então, não é o iFood, não. Aí, esse cliente fez um pedido ontem. E ele avaliou. O produto, ele deu 5 estrelas. Vem o que pediu, deu 5 estrelas também. E aqui, chegou no tempo certo, deu 4 estrelas. Só que assim, gente. O meu tempo de entrega é 60 minutos, né? Olha aqui a hora que ele fez o pedido. 7h16. A hora que a gente visualizou o pedido, né? 7h16 também. E aqui é a hora que o pedido saiu pra entrega. 7h47. E esse endereço é bem pertinho de casa. Dá uns 5 minutinhos daqui. Então, provavelmente, antes das 8h, eu já tinha chegado lá. E eu tinha até 8h16, né? Pra entregar o pedido. Porque meu tempo de entrega é 60 minutos. E mesmo chegando antes, o cliente deu 4 estrelas, gente. Não sei se ele pensou que, por ser perto, né? Ia chegar rapidinho, com, sei lá, 20 minutos. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem nosso tempo de entrega. E eu dou prioridade pros pedidos que saem primeiro, né? Não pros pedidos que estão mais próximos. Então, realmente, não sei o que aconteceu. Ele também não deixou nenhum comentário, né? Só deu 4 estrelas aqui. Pelo menos foi 4 estrelas, né, gente? Podia ter sido uma. E prejudicar a nota geral da nossa loja aí. Mas, mesmo assim, é algo que não deixa de ser errado, né? Porque a gente entregou no tempo certinho. Entregou antes, né? Uns 15 ou 20 minutos antes. E não tem nem como contestar, gente. Pelo Equifome, a gente não consegue contestar nenhuma avaliação. E, por enquanto, não alterou a nota geral da loja. Eu creio que não vai alterar, né? Eu espero que não. Mas vamos aguardar pra ver. Enfim, só queria compartilhar com vocês esse acontecido aí, né? Porque volta e meia acontece alguma coisinha chata, assim, né? Que deixa a gente um pouco desanimado mesmo, né? Porque a gente faz de tudo pra entregar o produto no tempo certinho. Não atrasar de jeito nenhum. E, mesmo assim, acontecem essas coisas aqui, né? Infelizmente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não teve muitos pedidos. Foi um dia bem parado. E quanto ao brownie que eu falei pra vocês, né? Vou continuar testando algumas receitas. Se eu achar alguma receita bacana, que eu acho que fique melhor que essa que eu tô usando agora, eu vou passar aqui pra vocês, né? Lembrando que essa receita que eu faço já tem aqui no canal. Eu postei logo no início do canal aqui, um dos primeiros vídeos. E o brigadeiro, gente, é... Como eu falei pra vocês, né? Um brigadeiro fresquinho, enrolado na hora, não tem comparação. Então, eu vou trabalhar com os brigadeiros. Porque, pelo que eu tava fazendo meus cálculos, eu vou ter uma margem muito, muito boa. Uma margem que eu não tenho nenhum outro produto aqui. Só que eu quero ver uma forma que eu não tenha que enrolar eles na hora, né? Porque dá bastante trabalho. Tô pensando em congelar as bolinhas, né? Fazer uns testes, ver se dá certo. E se der certo também, eu vou trazer aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. E um beijão pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!